No dia 8 de outubro de 1924, recebeu na pia batismal de Léo Arlim, com a vocação desde criança para ser padre. Conseguiu em 1948, em Tipnópolis e em Minas Gerais. E a grande movimentação da imprensa em torno do cardeal, que acaba de chegar ao estádio Castelão. D. Luísio, nosso pastor, é um homem de grande valor! D. Luísio, nosso pastor, é um homem de grande valor! D. Luísio, nosso pastor, é um homem de grande valor! D. Luísio, nosso pastor! Isso aí, gente, vamos receber-se com muita alegria e com muito carinho, este homem, este profeta cearense, sim! Porque 22 anos já se faz ser cearense! D. Luísio não sai! Ele fica no coração do povo cearense! Vamos dizer, D. Luísio não sai! Ele fica no coração do povo cearense! Mais uma vez forte Dom Aloysio não sai Ele fica no coração do povo Cearense A torre do eno nacional Acabou a chegada do estádio Daí Amém. 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 Durante esses 22 anos, e trazendo a sua palavra de amor filial e gratidão, através da qual expressa sua tristeza pelo término do seu pastoreio. Muito já se disse sobre o que significou sua presença entre nós. E pela significação de sua presença, podemos avaliar a da sua ausência. À frente de nossa arquidiocese, Dom Aloysio buscou toda uma renovação pastoral, visando a criar uma igreja identificada com as necessidades e os legítimos anseios do nosso povo. Uma igreja aberta e em diálogo com o mundo. Uma igreja crítica diante da situação do Estado, disposta a defender os direitos dos pobres e excluídos pela sociedade. Uma igreja povo de Deus, caracterizada por uma prática na busca de comunhão e participação. Sua ação pastoral libertadora partiu do princípio de que a missão da igreja é sempre dupla. Uma escritura estatológica que visa sempre o fim último da vida. E é missão histórica, visando concretizar este bem dentro da história. Isso o levou a proclamar que é a missão da igreja explicitar com urgência o amor preferencial de Deus pelos pobres, no testemunho de uma vida simples, sóbria e austera, a serviço deles e com eles solidária. Todo o dinamismo do seu pastoreio, mais eclesial e menos eclesiástica. Significando então a abertura de espaço para a inserção efetiva do leigo na vida da igreja. Privilegiando as sedes como lugar desta gênese, desencadeou todo um processo para construir uma igreja comunidade, onde a partilha, a participação, a corresponsabilidade nas decisões e nas execuções fariam aparecer o binômio comunidade e ministérios. A figura de Dom Aluísio, aos poucos, foi se delineando na paisagem de nossa vida eclesial e social. E foi se afirmando de modo tão forte e marcante que a ela se incorporou e tornou-se imprescindível. Onde estavam os problemas, os desafios, o socorro aos desvalidos e marginalizados, a luta pelos direitos humanos, as reivindicações por melhores qualidades de vida, as minorias preferidas, íntio, negro, menor, mulher marginalizada, na orientação para implantar as diretrizes da ação evangelizadora da igreja, no incentivo à participação dos processos decisórios da vida eclesial, nas assembleias e nos conselhos, no esclarecimento da fé através de sua palavra, da liturgia e dos sacramentos, no cuidado com a formação presbiteral e no zelo pelo seu presbitério, na atenção aos religiosos e no respeito à diversidade de carismas, no incentivo ao laicato para se organizar, na busca de comunhão e da unidade pastoral, através do esforço de fazer concretizar a pastoral de conjunto. Enfim, em todos os momentos e em todos os lugares, aí esteve presente Dom Aloysio, o missionário, o profeta, o pastor, o amigo, o irmão, o companheiro, que edifica pela palavra, pelo exemplo, pela coerência de vida, pelo amor solidário aos pobres. O que é de sua autoridade? O que é escuta? Dialoga? Pede? Sugere? Não impõe? É assim, recentemente publicado, uma herança inesquecível. O legado de seu testemunho virá exigir de nós o compromisso com a causa do pobre, do sofredor, do excluído. Pois o eco de sua profecia rezoará mais alto e nos interrogará. Quem irá defender a causa do pobre? Quem apoiará a luta dos explorados? Quem denunciará o sistema pecaminoso e antievangélico que se impõe na sociedade? Quem visitará os presos e encarcerados comprometendo-se a assumir essa herança e a caminhar no seguimento de seus pais? Você está acompanhando ao vivo, aqui pela TVC, a transmissão da solenidade despedida de Dom Aluísio Loxaida, direto do estádio Castelão. Neste momento, fala a Senhora Tânia Maria, em nome do povo de Deus, dando adeus do povo de arese a Dom Aluísio Loxaida. Acabamos de ouvir a palavra da Senhora Tânia Maria, em nome do Senhor Aluísio Loxaida. Dom Aluísio Loxaida, aqui no estádio Castelão. Querido povo de Deus, nós, igreja no Ceará, estamos aqui congregados por duas razões. Você está ouvindo agora a palavra de Dom Benedito, em nome da Regional Nordeste 1, e TNBB, fazendo uma saudação a Dom Aluísio Loxaida, direto ao vivo do estádio Castelão. O segundo motivo é transformar a despedida em um ato de compromisso. Compromisso em continuarmos essa luta pela libertação. prioridade afetiva e afetiva do nosso cardeal. O assim visto que nos deixa, foi um grande profeta, foi um admirável pastor, foi um exemplar do inturbo. No entanto, nesta hora, sempre pus assim a necessidade de render graças a Deus por ele como irmã, Márcio e Místico. Foi sempre nosso irmão, irmão dos bispos, em todos os momentos, sobretudo os mais bispos. Irmão dos bispos, nos conhecendo pelo nome é impressionante, pelas suas aptidões, nos assessorando em quase todos os encontros regionais de clérigo. Irmão de todos, mormente dos mais pobres, dos sem terra, dos sem teto, dos índios, dos encarcerados, dos doentes, das vítimas da seca. Sempre irmão, com uma liderança discreta e permanente. Precisamos também, roubar a Deus, por do aluísio, como Marte. Marte pelo futuro, que sua vida sempre, sóbria e austera. Marte, pelo sofrimento de quem foi alvo, por causa do Evangelho. Marte, porque conhecendo a dor da gente cearense, se viu no dever de denunciar, prajeando a terceira lamentação de Jeremias. Viu o povo do Ceará gemendo de fome, buscando pão, meninos pedindo comida, e havia crianças morrendo de fome, nos braços de suas mães, enquanto perguntavam, mamãe, onde tem pão? Nenês e crianças caídos, pelas ruas da cidade, como se fossem feridos de guerra. Marte, porque sacrificou o seu coração, pelo povo do Ceará. No entanto, Deus guardou, milagrosamente, e guardará, o coração do nosso cardeal, para sempre, o sacrário do sofrimento e das alegrias, do desafio e das esperanças, da gente da Terra da Luz. Desejamos ainda louvar a Deus, por do Aloysio, missionário. Como ele se inseriu tão bem, em nossa cultura, descobrindo os valores, da nossa cultura, aperfeiçoando e purificando-a, com a mensagem do Evangelho. Visitou todos os encontros do Ceará, por caminhos íngremes, e se adaptando aos nossos alimentos. Quem não se lembra de D. Aloysio, chupando uma manga com toda alegria, deixando de dado uvas, e outras frutas do sul. Quem não se lembra de D. Aloysio, elogiando o clima do Ceará. Quem não se lembra de D. Aloysio, pedindo a rei de nosso interior, para dormir, deixando de lá da cama. soube exigir uma enculturação para as culturas indígenas, afro-americanas e mestiças, de um lado, e para a cultura urbana, moderna, do outro. Nosso D. Aloysio, você está acompanhando ao vivo, pela TVC, a transação da solenidade de despedida de D. Aloysio Lochaider, aqui no estádio Castelão. No momento, D. Benedito, em nome da Regional Nordeste 1, da CNBB, faz uma saudação a D. Aloysio Lochaider. Lembrando a você que a TVC transmite toda a solenidade, incluindo a missa, que está prevista para as 5 da tarde, ao vivo, aqui no estádio Castelão. Pelo nosso compromisso de profetismo nessa luta, pela libertação do homem todo e de todo homem, ensinando que a glória de Deus é Deus seu povo livre e que a paz da liberdade e da fraternidade é o próprio Deus. D. Aloysio acolhe essa manifestação pública. Como sinal vivo e real da desaita igreja no Ceará, por tudo isso, D. Aloysio, Nossa eterna gratidão, nosso muito obrigado, e queremos mostrar a nossa amizade, todos nós ficando de pé. E aqui, como é costume no Ceará, quando a gente admira uma pessoa, o seu passado, as suas ações, a gente dá uma salva de palma muito forte a essa pessoa. Salvemos o Aloysio Guarçal, que está muito forte. Desse momento, acabamos de ouvir a palavra de D. Benedito, fazendo uma saudação, em nome da Regional Nordeste 1 da CNBB, a D. Aloysio Lochaider, que deixa o Fortaleza. Agora, é convidado o prefeito de Fortaleza, Antônio Cambraia, para fazer uma saudação, em nome do povo de Fortaleza, o cardeal que se despede, depois de 22 anos em Fortaleza. O empenho de D. Aloysio, pelas transformações sociais e econômicas de nossa cidade. A despedida de D. Aloysio Lochaider. E agora, é boníssima nossa coreografia. Agora, o grupo Xalonda, da Inês, com a coreografia na Cruz, a Salvação e a Vida. Aqui no Estádio Castelão, na solenidade de despedida de D. Aloysio Lochaider. Que é o meu ensino, o poder, a unir, o inimigo, de todas as duas duas casas. Que é o meu ensino, agora vem o filho de todos os céus. Vamos lá. E agora, o que é o meu ensino, que é o meu ensino, é o meu ensino, nós somos feitos por Deus, e devemos seguir, assim que a sua fé, e desistir, o meu ensino, e o meu ensino, é o fim de todo o homem, é o fim de toda a vida. O que é o meu ensino, e a Deus, é a primeira e a última vida que a salva do nosso homem. Nossa vida começa em Jesus, e servida com Jesus. Jesus é o princípio, o fim da nossa existência. Saímos dele, e para que ele nos daremos. Dele nascemos, e para que ele morrereis. E agora, as pessoas, com a paz da cinta, elas vão representar a cruz do ramado, e as pessoas, com a paz amarela, os raios que emanam da cruz de Jesus. A cruz de Jesus, sinal da sua passão, e da vida. Jesus deu o seu sim, com a paz, o sim de amor. Um dia, Dom Marlís, aos três, da sua juíza, bem-vindo, o seu sim, ao chamar o Deus, a sua vida. Quando o sim de Dom Marlís, aconteceu a fusão, de dois corações, de dois seres que se amam, de dois servos, um servo, Jesus, e um servo, a luz. Jesus, pelo seu fim, tudo renunciou, por amor, a cada um de nós. Com a luz, pelo seu fim, renuncia, por amor, a igreja, aqueles a quem ele ama. O sim de Jesus, fez na fé, a sua igreja. O sim de Dom Marlís, faz a sua igreja florecer. O sim de Dom Marlís, gera conversão. O sim de Jesus, é sinal de salvação. O sim de Dom Marlís, gera salvação e vida, no interior da igreja. Jesus, não fez a sua vontade, mas Jesus fez a vontade do Pai. Dom Marlís, também, ao partir de Fortaleza, ele não faz da sua vontade, mas ele faz a vontade daquele que representa na terra, a pessoa de Jesus, que é o Santo Pai, Jesus foi obediente, Jesus foi obediente, até a morte de Fortaleza. Dom Marlís também, do Pai, se obediente. Jesus se despediu do Deus, daqueles a quem amava. Dom Marlís, hoje, se despede do seu rebanto. Jesus disse que rogava para o Pai, mas ele ficava. Jesus ficou na Eucaristia. Dom Marlís, do Pai, mais rica, no meio de nós, como óbvio de amigas, que se deu, que se repartiu, que é com o pastor, Jesus o pastor, o pastor que se for com o cliente, o menor, o mais rico, o mais pequeno, Dom Marlís, o pastor, quem lhe respondeu para o Pai, o que é Jesus. Jesus está em nós, está no seu coração, no meu coração, no seu coração da igreja. Dom Marlís, permanecerá entre nós. E agora, a luz tem que abrir, e nós vamos ver, simbólicamente, uma representação da Eucaristia. A Eucaristia, onde Dom Marlís, todas as vezes, o pastor, aonde a Eucaristia. Dom Marlís, o que se tornou realmente, a Eucaristia viva. E agora, todos, se dirigirão, para o campo, para os amigos, o que se tornou. É a igreja de Jesus Cristo, meu dito, que são os corações, vivos do mesmo Espírito, com os nossos corações, cheios de saudade, mas também cheios de alegria. Porque amor, é igual a obediência, e obedecer, é igual a amar. Não existe obediência no Senhor. E agora, nós abrimos, uma mão. Esta mão, inicialmente, ela representa a mão de Jesus. A mão de Jesus, que sustenta a cruz, onde Dom Marlís, está nela, abraçada. Sustenta a cruz, da sua vontade. A mão que sustenta, seu caminho de santidade. A mão que sustenta, sua saúde, tanto em todas as coisas, tanto em corpo, e corpo e sonar. Nas mãos de Deus, Dom Marlís, é como o passo, nas mãos do colégio. Essas mãos também representam as próprias mãos de Dom Marlís. que, como as mãos de Jesus, abençoa, suje, abraça, afaga, mochola, acaricia, perdoa. Essa mão também representam a mão de cada um de nós. A mão de cada um de nós. A mão de cada um de Deus. A mão de todo o povo de Deus. Que agradece. A mão que é a senhora. A mão que enxura as lágrimas. E o adeus, e o adeus. E as mãos que nos pedimos. Obrigada, Dom Marlís, por poder assumir na cruz, a salvação e a vida, que é gerida. Lembrando a você que está assistindo, ao vivo, a transmissão da solenidade de despedida de Dom Aluísio Loxaider, que logo em seguida vai ser celebrada uma missa aqui no Estádio Castelão, também transmitida ao vivo pela TVC. No momento, se apresenta a comunidade xalão com a coreografia Na Cruz da Salvação e a Vida, em homenagem à despedida do Cardeal, que passou 22 anos em Fortaleza. Fortaleza na tua alegria da cidade despedida. E o Celeste na tua igreja não sabe o milho de pastor. um abraço e um abraço para quem me salvai, penso que ser o rebanho mesmo assim. O sol é um abraço em Bigなんだ em Bigなんだ em Bigaro em Big robbery e um abraço em Bigaro e um abraço em Bigaro em Bigaro Desde o rico ao pobre, O jovem é o seu, O meu de graça e a graça partindo, O meu de graça e a graça partindo, O meu de graça e o meu de Jesus, Alba e a unidade, O meu de graça, De Jesus, De Jesus, Alba e a unidade, Hoje um coração batido, de dor, de amor, de saudade Teu povo agradecido expressa a sua amizade Assumindo contigo a cruz, para dar continuidade A obra de salvação, em nome de Jesus A sua imunidade de Deus A sua imunidade de Deus Servo escolhido, leva contigo Nossa graça Servo escolhido, leva contigo Nosso coração A sua imunidade de Deus Juntei-me com o Marcinho E trouxe para aqui O lugar daquele que foi O seu pai espiritual, o seu irmão amigo, o seu mestre Luiz Gonzaga Trouxemos Dominguinhos E comigo Luiz, a gente vai apresentar a gente da Dom Luiz Jamais Tão profundo Prova o mais Mas deixa eu te perguntar aqui A gente vai apresentar o meu pai de Deus Portanto, o povo Se sabe que o antigo é um homem que se sente Grave pelo que o Dom Luiz nos fez Esse povo Porque esse povo cresceu durante o período de dois anos Espiritualmente e materialmente Ele foi um defensor dos direitos humanos Um defensor do mais pobre, um defensor do mais carente Prefeito, é a substituição do assento de Dom Luiz A graça parte de sua vida Vem ao viver com a nossa terra, nossa gente Divina a bênção, essa terra tão sofrida Melida a graça deste povo tão carente Medindo dois anos de visão, sabedoria Medindo dois anos de trabalho, namorizade Muito tempo pra nos dar mais alegria Foi bom, foi rico, o povo deixou tanta saudade Vamos dizer muito obrigado Muito obrigado, João Luiz, do Lívia, do Evo De coração, com sentimento filial Porque sem vida, terra, amor e que vivemos Como se fosse do creio, veste a pau Que aumentará a presidão e o nosso amor E nossa gente, o bem virá-se a cruzamento Que o Deus do céu, o do pastor Que viva assim como o Senhor fazer com Deus Que o Deus do céu, o do pastor Que o Deus do céu, o do pastor Dão Luiz, eu quero ser parte de sua vida Vem ao viver com a nossa terra, nossa gente Divina a bênção, essa terra tão sofrida Melida a graça deste povo tão carente Medindo dois anos de visão, sabedoria Medindo dois anos de trabalho, namorizade Foi muito tempo pra nos dar mais alegria Foi pouco tempo, o povo deixou tanta saudade Dão Luiz, eu quero ser parte de sua vida E conviver com a nossa terra, nossa gente Divina a bênção, essa terra tão sofrida Lembrando a você, você está conferindo pela TVC, ao vivo A transmissão da solenidade de despedida do cardeal Aluísio Loshider Foi com o trabalho de Dão Luiz que surgiram a pastoral da terra A pastoral dos jovens e a pastoral urbana Cresceram as comunidades eclesiais de base Encarnando na vida comum do povo Os postulados da doutrina social da igreja O cardeal implanta, a partir deste tempo Uma verdadeira reviravolta no plano eclesial O esforço desprendido na obra social da igreja Leva o cardeal de Fortaleza a sofrer as primeiras dificuldades pessoais Em 76, ele se submete a uma cirurgia das coronárias 11 anos depois, em 87, o problema volta a se agravar E Dão Aluísio se desloca a São Paulo Onde recebe tratamentos médicos Com o atual ministro da saúde, médico Adib Jatene Estamos direto aqui do estádio Castelão Com a transmissão da solenidade de despedida de Dão Aluísio Lochaider Que deixa o Ceará 20 anos, 22 anos depois Neste momento, todos os padres, bispos e seminaristas Se paramentam para a celebração Que será realizada aqui no estádio Castelão Neste momento, começam a aparecer os primeiros padres e bispos Que participarão da celebração eucarística aqui no estádio Castelão Na despedida de Dão Aluísio Lochaider Repetindo para você que ainda não sabe São cerca de 250 padres e 15 bispos de todo o estado Dando seu adeus a Dão Aluísio Lochaider Uma festa bonita Com um castelão lotado Não para um clássico de futebol Mas para a despedida de um gaúcho Que já se tornou cearense Paragulação Lâming No parto E aí No parto Amém. A nossa espiritualidade, a nossa participação nessa última missa, última Eucaristia que Dom Aloysio celebra conosco. Vamos criar esse clima, recebendo nesse instante os seminaristas, recebendo todos os padres da nossa filiosséria de Fortaleza, os bispos do nosso Ceará. Vamos, pois, o canto, o primeiro canto de abertura da celebração, enquanto já começa a acontecer a grande procissão de entrada. O canto número um. Dá-se início agora à celebração eucarística, a última celebração eucarística de Dom Aloysio Lochaider em Fortaleza. No momento, estão saindo os primeiros seminaristas e padres que participarão da missa, que reunirá cerca de 250 padres e 15 bispos de todo o Estado. Ouça agora o canto de entrada da celebração, que se chama Glorificado Seja. Glorificado Seja. Bendito Seja. Bendito Seja. Bendito Seja. Bendito Seja. Bendito Seja. Jesus Eleitor. Glorificado Seja. Glorificado Seja. Bendito Seja. Bendito Seja. Jesus Eleitor. Glorificado Seja. Bendito Seja. Jesus Eleitor. Jesus Eleitor. Glorificado Seja. Bendito Seja. Jesus Eleitor. No passado nós trazemos toda alegrança de quem? Que a sua vida seja sangue, como Jesus está bem. Um presente todo esforço, por um futuro Senhor. Glorificado seja, bendito seja Jesus Redentor Glorificado seja, bendito seja Jesus Redentor Bendito Deus a esperança, que anima a gente a dar Bendito Cristo da vida, que ensina a gente a amar Bendito Espírito Santo, que faz o povo criador Glorificado seja, bendito seja Jesus Redentor Glorificado seja, bendito seja Jesus Redentor Glorificado, seja bendito, seja Jesus é leitor Viva Jesus Cristo! Viva! Viva Dom Aloysio! Viva! E esta nossa procissão de entrada, com nossos bispos, nossos padres, nossos seminaristas, futuros padres Vamos acolher com a grande e bonita salva de palmas aos nossos concelebrantes Mais forte agora! E vamos tomar mais um canto, mais uma musicalidade, dizendo que somos um povo que alegre vai É a Igreja Povo de Deus, é a Igreja de Fortaleza, é a Igreja do Ceará, presente no Estádio Castelão Também em sua casa, meu irmão e minha irmã, através da televisão, você também participa desta Eucaristia Desta Santa Missa, presidida pelo nosso querido Dom Aloysio Vamos tomar a nossa folha, o jornal com os cantos O canto número 2 Somos um povo que alegre vai Vamos acenar as nossas bandeirinhas Vamos acenar os nossos braços Vamos nos alegrar É o que está conosco É a presença de Jesus Cristo, nesta tarde, nesta noite também que se inicia Somos um povo que alegre vai Somos um povo que alegre vai Marchando dia a dia ao encontro do Pai Aqui reunidos nós participamos Desta Igreja Santa Nesta igreja santa que pro céu vai caminhando Todos perifrinos pela terra bastamos Nossa fé ardente vai o mundo iluminando Somos um povo que alegre vai Marchando dia a dia ao encontro do Pai Aqui reunidos nós participamos Nesta igreja santa que pro céu vai caminhando Temos alegria de viver com irmãos Entre nós começa a unidade dos irmãos Somos um povo que alegre vai Marchando dia a dia ao encontro do Pai Aqui reunidos nós participamos Nesta igreja santa que pro céu vai caminhando A esperança fala de um mundo melhor Onde não existe mais tristeza Somos um povo que alegre vai Marchando dia a dia ao encontro do Pai Aqui reunidos nós participamos Nesta igreja santa que pro céu vai caminhando Todos congregados Todos congregados pelo amor do Senhor Aqui reunidos nós participamos Aqui reunidos nós participamos Nesta igreja santa que pro céu vai caminhando Todos peregrinos Todos peregrinos Nesta igreja santa que pro céu vai caminhando Você confere ao vivo aqui do estádio Castelão A solenidade despedida de Dom Aloysio Lochaider No momento Padres, seminaristas e bispos Se dirigem ao altar Para dar início a celebração eucarística Que marca a despedida de Dom Aloysio Ao completar 25 anos de vida episcopal Em 87 Dom Aloysio foi saudado por Dom Miguel Câmara Em seu discurso Dom Miguel lembrava a responsabilidade E a dignidade Com que Dom Aloysio sempre exerceu o serviço O serviço episcopal A preocupação com as pessoas E o interesse dos problemas A vida de oração e de reflexão O amor à simplicidade e austeridade O esforço de congregar no só E mesmo espírito Todos os religiosos que estavam Sob o seu comando Dom Aloysio sempre foi reconhecido Por esses traços importantes E sua marcante personalidade E é sempre bom lembrar Alguns aspectos importantes Do trabalho de Dom Aloysio Destes 22 anos entre nós O amor à causa da igreja A defesa dos direitos humanos Ou da ação dos agentes de pastoral A bondade no relacionamento Com os bispos e assessores A lucidez da penetração teológica Dom Aloysio ao mesmo tempo Em que exercia o acervispado De Fortaleza Tratou de questões de todo o Brasil Além de questões da própria igreja Mais uma vez Acolhemos os nossos padres Acolhemos os nossos seminaristas Acolhemos os nossos bispos Acolhemos nosso Dom Aloysio Com a salva de palmas mais uma vez Meus irmãos e irmãs Minhas irmãs Nesse dia em que estamos bem junto Ao nosso pastor Dom Aloysio Queremos também dizer O bispo é um pai E durante 22 anos Dom Aloysio foi um pai Para todos nós Acolhedor Compreensivo E hoje Nesse dia 13 Nesse segundo domingo de agosto Queremos também destacar Que é o dia dos pais Aos pais aqui presentes Também a nossa acolhida A nossa oração As nossas palmas Aos pais aqui presentes As famílias que não puderam vir Os pais que não puderam estar Aqui presentes Mas estão participando Através da televisão Através do rádio Queremos destacar Nesse dia também Da nossa arquidioceia de Fortaleza E muitos cantos do nosso Brasil É a semana da família A família em âmbito nacional Vamos acolher Vamos destacar A família e os excluídos A família presente Aqui no castelão Diz a Dom Aloysio Muito obrigado Pela família Muito obrigado Pastor do povo Pastor dos empobrecidos Também queridos amigos Nós destacamos Nesse mês Durante os 22 anos E quem esteve conosco A obra social A igreja Foi enfatizada Por Dom Aloysio Deve-se a ele A criação de centros De defesa e promoção Dos direitos humanos O serviço social A pastoral operária O ninho cearense Que atende na libertação Da mulher prostituta E a pastoral indigenista Todos estes organismos Nasceram durante o tempo Em que ele permaneceu Entre nós Uma de suas preocupações Manifestadas Na entrevista E concedeu ao debate De domingo Aqui na TVC É que essa obra Continue Com seu sucessor Quem quer que seja ele Nesse momento Você acompanha Imagens exclusivas Da TVC Mostrando a solenidade Despedida de Dom Aloysio Lochaizer De Fortaleza Cardeal que passou 22 anos E que agora Se dirige Para a Aparecida do Norte Em São Paulo Vocação cristã Vocação religiosa Eis-me aqui senhor Para fazer A tua vontade É o canto número 3 Eis-me aqui senhor Eis-me aqui senhor Trava sem tua vontade Pra viver do teu amor Trava sem tua vontade Pra viver do teu amor Eis-me aqui senhor O senhor é o pastor Que me contou Por caminhos Nunca vi Subir em vidro O chamado A ser perdendo Sabe E por isso Responde Aqui Vamos acenar as bandeirinhas Para a nossa flor de canto Eis-me aqui senhor Eis-me aqui senhor Trava sem tua vontade Pra viver do teu amor Trava sem tua vontade Pra viver do teu amor Eis-me aqui senhor Ele pôs em mim na boca Uma alcança Me ungiu como profeta Com alegria Com alegria Acenando Com alegria Acenando os nossos braços As bandeirinhas As folhas Eis-me aqui senhor Eis-me aqui senhor Eis-me aqui senhor Vem forte Todo o povo cantando Eis-me aqui senhor Vem forte Eis-me aqui senhor Eis-me aqui senhor O senhor é o pastor O senhor é o pastor Que me mandou O caminho Nunca fiz Sou me enviou Sou chamado A ser perdendo Sabe E por isso Responde Aqui Eis-me aqui Estamos cantando Eis-me aqui senhor Eis-me aqui senhor Ele pôs em minha boca Ele pôs em minha boca Uma alcança Que me ungiu como profeta Em meu trabalho A história E da vida Do meu Por isso Responde A que Eis-me aqui Eis-me aqui Eis-me aqui Em minha Eis-me aqui Sem amor A paz Com a vontade Pra viver E da vida Você Dá vontade Provo Meu amor E Estou aqui Senhor Conhe A minha Confiança A minha Confiança No ser A esperança Estou chamando A ser Sinal Meu ouvido Sem Numa Ver E Só Responde A Que Estou Acenando Todos Nós Presença Neste Momento Dom Rufino Bispo de Parnaíba Dom Adalberto Bispo Auxiliar Em Fortaleza Dom Adélio Bispo De Quixadá Dom Xavier Bispo De Tianguá Dom Anoel Edmilson Bispo De Limoeiro Do Norte Dom José Dote Bispo Quadro 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 De Iguatu Dom José Mauro Nosso Bispo De Iguatu Nosso Querido Dom Benedito Bispo Itapipoca Presidente Do Nosso Regional Dom Valfrido Bispo De Sobral Nosso Queridíssimo Dom Geraldo Nascimento Administrator Da Nossa Arquidiocese E agora Beijão Do Altar Nosso Dó Luísio E a participação Maciça É o povo de Deus É a igreja Povo de Deus Que diz presente Neste momento Neste momento O público Sauda a chegada De Dom Luísio Lochaida Ao altar Erguido Aqui no Estádio Castelão A celebração Conta com a Participação De 250 Padres Cerca de 15 Bispos De todo Estado E até De outros Estados Que vieram Prestigiar A despedida Do cardeal Que aqui Esteve Durante 22 anos Você confere Tudo ao vivo Aqui na TVC Esta Eucaristia Tem o caráter E um grande Agradecimento Nosso Senhor Por isso Vocês todos Vieram Que vieram Tão numerosos Que ficamos Até emocionados Comumidos E agradecidos Por esta presença Preciosa Que é uma presença Consciente Uma presença Ativa E que vai ser Uma presença Também cheia De frutos Por isso Coloquemos-nos Agora Diante Do sentido Profundo Que tem Eucaristia Para a nossa vida Essa celebração Como todas As celebrações Que nós fazemos Dos sacramentos Deve interiorizar O mistério De Deus E nós Celebramos O mistério Da palavra De Deus E que Se Paz Depois Corpo E sangue De Cristo Para nós Em espírito De conversão De penitência Nós Queremos dizer Ao nosso bom Deus Que as nossas faltas São muitas Mas que nós Confiamos Na sua imensa Misericórdia Esta bondade E perita Do nosso Deus Que perdoa sempre Não há pecado Maior Do que Deus Deus é capaz E apagar Todas As nossas Pudas Nesse sentido Agora O nosso Rato Penitenciário E a participação Neste momento Das pastorais Que vão agora Entrar Para animar Esse momento Penitencial O perdão E a misericórdia Do Senhor Representando as nossas áreas Nossa periferia As pastorais sociais Vão colaborar Nesse grande momento Penitencial Desta nossa Santa Missa A Eucaristia Juntamente Com as pastorais Sociais As comunidades Eclesiais De paz E todas as pessoas Cristãs Que acreditam no Deus Da misericórdia Neste momento Somos chamados A nos interiorizar E refletir As nossas falhas Como cristãos São todos nós Os excluídos O grito Do povo Das cedas O grito Dos negros O grito Das mulheres Marginalizadas O grito Dos índios O grito Dos meninos E meninas Que vivem Na rua O grito Dos trabalhadores Explorados O grito Dos catadores De lixo O grito Dos sem vez E sem voz Ainda Da juventude Pedimos Perdão Por todos Aqueles Que deviam Ter nos socorrido E não nos socorreram Pelos profetas Pelos governantes Pelos governantes Sem conversão E sem compromisso Pelos que não Animaram A esperança A unidade A unidade A unidade E a ternura Pedimos perdão Cantando Cantando Acompanhando Números Pelos breathes Para o Alô Of Meninas 포인 E vem Quem devia denunciar, esmorecer Quem devia governar, se aproveitou Quem devia reclamar, se omitir Quem devia proclamar, se provechou Senhor, tem de pena, deixe todo um sofredor Tem gente que ainda aumenta a sua dor Quem devia enfrentar, se esconder Quem devia abençoar, se escurou Quem devia repartir, se excluiu Quem devia entregar, se esconder Senhor, tem de pena, deixe todo O sobretudo, tem gente que ainda aumenta a sua dor Quem devia animar, desanimou Quem devia se alegrar, se esconder Quem devia esperar, se esconder Quem devia enfrentar, se esconder Senhor, tem de pena, deixe todo um sofredor Tem gente que ainda aumenta a sua dor Senhor, tem de pena, deixe todo um sofredor Tem gente que ainda aumenta a sua dor Deus todo poderoso tem a compaixão de nós Perdoe os nossos pecados e nos conduza a vida eterna E assim, perdoados, vamos dizer ao nosso bom Deus O nosso muito obrigado, boa glória E agora bem animados, como a gente do Aloysio O nosso glória, acompanhado pelo Zé Vicente Na folha, o número 6 Hino de louvor, glória dos povos amerídeos Glória, glória, glória a ti, meu Deus Paz na terra, cantal somos Teus Glória, glória, glória a ti, meu Deus Paz na terra, cantal somos Teus E ao longe, a recuscla o caçom do coração Deixar a recuscla o caçom do coração Tambores e a tabaques se glorificarão Tambores e a tabaques se glorificarão Glória, glória, glória a ti, meu Deus Paz na terra, cantal somos Teus Glória, glória a ti, meu Deus Paz na terra, cantal somos Teus América, américa, américa e áfrica América, américa e áfrica Amém. Pratina convertida, dai glória ao Deus Amor Pratina convertida, dai glória ao Deus Amor Glória, glória, glória a Ti meu Deus Mas na terra, nós não somos Teus Na fé, na resistência, no axé do nosso canto Na fé, na resistência, no axé do nosso canto No sangue da aliança, glória, glória ao Deus Amor No sangue da aliança, glória, glória ao Deus Amor Palmas Glória, glória, glória a Ti meu Deus Mas na terra, nós não somos Teus Glória dos vencidos, na cruz seja bendita Glória dos vencidos, na cruz seja bendita No Cristo canta a vida, brilhando infinita No Cristo canta a vida, brilhando infinita Glória dos vencidos, na cruz seja bendita Glória, glória, glória a Ti meu Deus Mas na terra, nós não somos Teus Glória, glória, glória a Ti meu Deus Mas na terra, nós não somos Teus Glória, glória, glória a Ti meu Deus Oremos Oremos Deus Eterno e Todo-Poderoso, a quem ousamos chamar de Pai Trai-nos cada vez mais um coração de filhos e filhas Para alcançarmos um dia a herança que prometestes O nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo A atuação de filhos e filhos e filhos e filhos e filhos Teve sempre presente a conquista da comunhão e da participação. Para expressar a região do Ceará, as nove transgressões trazem a esta celebração a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a mensagem do Senhor que não seja a vida de todos os cristãos. Vamos acolher esta Palavra de Deus com muita fé, com muita entusiasmo. Esta Palavra que animou o meu amigo, continuará animando, continuará animando a sua palavra. Neste momento a celebração chega a acolhida da Palavra, e o público espera a entrada de uma Bíblia ornamentada no Andor, aqui no altar. Tem a participação das nove dioceses do Ceará, nove deste 1 da CNBB. A Palavra de Deus, a Palavra de Deus. A Palavra de Deus vai chegando, vai. 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 Através dos representantes da diocese de Itapipoca, da diocese de Tianguá, da diocese de Crateus. Vamos aplaudir a Palavra de Deus. Vamos aplaudir a Palavra de Deus, que vai chegando. A Arquidiocese de Iguatu, a Arquidiocese de Quistadá, a diocese de Limoeiro do Norte, a Arquidiocese de Fortamesa. Número 8 da Forninha, número 8. A Palavra de Deus já chegou. Não vamos caminhar para o povo, a Palavra de Deus já chegou. Não vamos caminhar para o povo, quando a vida sagrada saiu, todo o povo já vai mudando. Quando a vida sagrada saiu, todo o povo já se mudou. Quem já vai espalhar ficou, em medida que a gente chegou. Quando a vida sagrada saiu, todo o povo já vai mudando. Quando a vida sagrada saiu, todo o povo já vai mudando. Quem já vai espalhar ficou, em medida que a gente chegou. Quando a vida sagrada saiu, todo o povo já vai mudando. A Palavra de Deus já chegou, todo o povo já vai mudando. A Palavra de Deus já chegou, todo o povo já vai mudando. A Palavra de Deus já chegou, todo o povo já vai mudando. A Palavra de Deus já chegou, todo o povo já vai mudando. Onde nós podemos, com alegria, primeiramente aclamarmos com uma salva de palmas, a Palavra de Deus entre nós. Uma forte salva de palmas, para a Palavra de Deus. E agora nós podemos também, simbolicamente, colocar a mão no nosso coração. E pedirmos ao Deus, ao Espírito Santo, que Ele toque o nosso coração e abra as portas do nosso coração. Para que nós possamos ouvir todas as leituras e respondermos na prática, na vida, a cada uma delas. E nessa primeira leitura, retirada do livro da Sabedoria, o Senhor vem nos lembrar, com muita gratidão, daquela noite onde houve a libertação do povo do Egito. Cada um de nós experimenta na vida esse momento também de libertação no dia após dia. Convidamos ao nosso irmão Marcos Lima e São João do Cauap, que participa conosco da Missa do Canal 5, para fazer essa primeira leitura do livro. A noite da libertação foi apredida a nossos pais, para que, sabendo a que juramento tinham dado crédito, se conservassem intrépidos. Ela foi esperada por teu povo, como salvação para o justo e como perdição para Deus. O efeito, aquilo com que puniste nossos adversários, serviu também para glorificar-nos, chamando-nos a ti. Os piedosos filhos dos bons, ofereceram sacrifícios secretamente e, de comum acordo, fizeram este pacto divino. Que os santos participariam solidariamente dos mesmos bens e dos mesmos perigos. Isto, enquanto invoavam antecipadamente os cânticos de seus pais. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Como resposta a essa primeira leitura, vamos cantar o cântico número 9, como salvo responsorial. O cântico tirado dos escritos de São Francisco e que fala sobre a vocação. Todos juntos, peguemos o cântico número 9 da folha. Te amarei, Senhor. Para o meu time de enserir, nós vamos cantar todos os escritos de São Francisco e que fala sobre a vocação. É difícil, é difícil, agora que Deus me irá me dizer Todos juntos, com as mãos para os céus, te amarei Eu só encontro a paz e a alegria, bem perto de ti Eu só encontro a paz e a alegria, bem perto de ti Eu pensei muitas vezes calar, eu pensei muitas vezes calar e não dá mais resposta Eu pensei na vida de mim, eu pensei na vida de mim, eu pensei na vida de mim Mas com força venceu, mas com força venceu, é o final que Deus me irá me dizer Diga com fé, é difícil, é difícil, agora que Deus me irá me dizer Com força venceu, com força venceu, bem perto de ti Eu só encontro a paz e a alegria, bem perto de ti Mais uma vez, você te amarei Te amarei, meu Senhor Te amarei, meu Senhor Eu só encontro a paz e a alegria, bem perto de ti Ó Jesus, não me deixo jamais caminhar solitário Eu só encontro a paz e jamais caminhar solitário Pois conheces a minha doença e o meu coração Esses a minha fraqueza e o meu coração Vem ensina-me a viver a vida na tua presença Vem ensina-me a viver a vida na tua presença O amor dos irmãos, a alegria da paz, bolehão Mães para os céus, cooper da alegria, tem amarei Te amarei, senhor Já encontro a paz e a alegria, bem perto de ti A última vez, roça! Te amarei, Senhor Te amarei, Senhor E só encontro a paz e alegria Vem perto de ti No mesmo silêncio, da mesma tensão Gostamos a segunda leitura Onde o Senhor, na carta aos hebreus, vem nos falar Que a obediência e a fé em Abraão Foi fundamental para a sua vida E é fundamental para a nossa vida Convidamos a nossa irmã Magda, na Lagoa Redonda Para fazer a segunda leitura da carta aos hebreus Irmãos, a fé é um modo de já consumir o que ainda se espera A convicção acerta de realidades que não se vê Foi a fé que valeu aos antepassados um bom testemunho Foi pela fé que Abraão obedeceu a ordem Partiu para uma terra que deveria receber comerã E partiu, sem saber para onde ir Foi pela fé que ele residiu a este ter filho Porque considerou que é digno o autor da promessa É por isso também que de um só homem Já marcado pela morte Nasceu a multidão Comparável às estrelas do céu E inumerável como a areia das praias do mar Palavra do Senhor E agora, todos, vamos aclamar a palavra de Deus Vem protegendo Este evangelho que é de Lucas Capítulo 12, 32 a 48 Vamos escutar todos de pé E escutarem este evangelho Vai ser proclamado Vamos acompanhar o número 10 da folha A CIDADE NO BRASIL 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 Aleluia! 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 O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo nós A própria voz tem lá Aquele tempo Disse Jesus a seus discípulos Não tenhas medo pequenino revampo Pois foi do agrado do Pai Dar a vós o bem Vendei vossos bens e dai esmola Vazei bolsas que não se extraguem Um tesouro do céu que não se acabe Ali o ladrão não chega Nem a traça do Pai Porque onde está o vosso coração O vosso tesouro Aí estará também O vosso coração Que vossos rins estejam cingidos E as lâmpadas acesas Sede como homens que estão esperando Seu Senhor voltava E uma festa de casa E uma festa de casa Para-lhes se assim os encontram As lucras certos Se o dono da casa Se o dono da casa sombra A hora em que o ladrão Iria chegar Ele não deixaria Que arrombasse a sua vida Vós também Ficai preparados Porque o Filho do Homem vai chegar Na hora em que vinhos O esperamos Algumas palavras A palavra da salvação O mal e o amor Senhor Um salve de Vão A palavra de Deus Ale, Ale Ale, Ale Ale, Ale Ale, Ale, Ale Ale, Ale, Ale Ale, Ale, Ale Ale, Ale, Ale Aleluia, 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 aleluia. Escondemos a palavra de D. Luís Vagó. 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 Bolsas que não sejam tomadas, mas bolsas que permaneçam para a vida eterna. Esta dimensão, porém, da eternidade, se torna muito explícita, porque está aí a cruz da separação. Separar-se é sempre morrer um pouco. Esta morte, o veneno, trará ressurreição. Toda a vida de Jesus aí está para indicar. É só parar e pensar um pouco na morte de Jesus. Jesus que passou a sua vida fazendo bem. E quanto bem, foram doentes, reprossos, epiléticos, cancerosos, ressuscitou mortos. E o Fernando se foi, morreu, partiu. A tristeza que deve ter tomado conta dos corações do que na época amavam sinceramente a Jesus e eram reconhecidos pelos imensos benefícios que ele lhes havia prestado. Deve ter sido enorme. E agora, com a morte de Jesus, tudo parece iluminado. Não há mais esperança. Tudo caminhava tão bem. Esperávamos que fosse ele que iria restaurar o reino de Israel. Mas tudo deu feitada. Procificaram-no, mataram-no. E o que resta agora? Sabemos que, não obstante toda esta angústia, a esperança não tinha morrido. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Trouxe vida nova por um mundo inteiro. Não foi apenas vida para os doentes de Israel. Foi vida para todos os doentes de Israel. Esta história da salvação, que mora em escala menor, repende-se continuamente na história das nossas vidas. Ninguém de nós parte inútilmente. Nem uma partida é inútil. Ela pode ser dolorosa, crucificante, deixando nosso coração cheio de saudades. Mas ela é e será sempre início de vida nova. De vida mais pujante. Porque, afinal, quem leva tudo é o Espírito Santo. O Espírito do Senhor Jesus ressuscitou. Não tem mais, disse Jesus aos meus discípulos, à noite da despedida da partida. Tente coragem, eu venci o mundo. Para o evangelho hoje, não tem mais, pequeno rebanho. Esta coragem deve ser a nossa. Esta certeza da vitória deve contagiar-nos. Deus sempre estereu direito por minhas tocas. Não é a partida de uma pessoa que há de impedir a obra de Deus. Muito pelo contrário. É morrendo que se vive para a vida inédita. Quem vai ter, no caso, sou eu. Não esquecem os que permanecem. E te unir a esterada pela graça de Deus, intimamente ligados a ele, no caso, a mim. Lembra-os e lembra-os há sempre. Junto de Jesus Cristo, todos nós nos podemos encontrar todos os dias. Jesus é o centro de toda a nossa vida. E se tivermos nossa vida centrada neste centro que é Jesus, é neste centro que nos encontraremos. O sacrário existe por toda parte. E se não existir o sacrário eucarístico em toda parte, existe, porém, o sacrário no nosso coração, onde Jesus deverá estar sempre vivo. Se ele lá nos estiver, é claro que se torne possível nos encontrar. É no sacrário do nosso coração, onde Jesus deve estar vivo e presente, e nos haveremos de contar sempre e do outro. Embora não ouçamos a sonoridade da nossa voz, podemos ouvir a sonoridade do silêncio. Também no silêncio, as pessoas que se amam, se falam. O adeus pode ser doloroso, mas ele nunca deverá ser desesperador. Mais do que qualquer pessoa, Deus caminha a todos. E se as pessoas nos deixam, Deus nunca nos deixa, Deus nunca nos abandona. E tudo o que tiveres feito e construído, tendo sido obra sua, jamais será destruído. O que é que eu levo de vocês? Além da saudade, que mais do que triste, eu diria que é gostosa, que é saborosa. É bom ter saudade de vocês, porque se eu não tivesse saudade, seria muito ruim. Mas, eu não posso dizer, eu não tenho. E por quem? Por quem eu tenho saudade de vocês? É claro, pelo amor de vocês, pelo carinho, que está aqui presente esta noite, mas também porque aprendi muitas lições de vocês para a minha vida. E vou enumerar algumas dessas lições. Uma dessas lições, eu diria a primeira, foi a das comunidades e igrejas de Brasil. Elas são a evolução normal da nossa família. É nelas que vocês discutem fraternalmente em comunhão com seus problemas. É o único meio para discutir os problemas e chegar a soluções concretas. Elas fazem parte do que hoje gostamos de denominar a cidadania. É um exercício constante de cidadania. A consciência do ser cidadão, a consciência de ser gente, sim, vocês são cidadãos, vocês são gente e a quem Deus muito ama. Esta consciência cresce no encontro das comunidades. ninguém deveria isolar-se. Ninguém deveria ter restrições às séries, às comunidades eclesiais de paz. Ninguém deveria vê-los com olhos desconfiados. Ninguém deveria vê-las como perdem e perdem. É um novo jeito de ser igreja. Só em comunhão e participação é que nós nos podemos realizar. Além da lição das séries, das comunidades eclesiais de paz, a lição da palavra de Deus. Creio que vocês gostaram da introdução hoje desta entrada da palavra de Deus. Com alegria, canto, com aplauso. vocês tomam como ponto de partida de suas reflexões e de suas orações a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Continue sempre com este costume salutar. A palavra de Deus é luz para os nossos olhos e quando o nosso caminho é lâmpada para os nossos pés. É ela que nos faz sábios, nos faz retos. Ela nos dá o discernimento e nos faz evitar todo o caminho mal. Ela é o nosso prazer. E se não fosse ela, nós já teríamos perecido na miséria. Observando esta palavra e crendo esta palavra, o jovem conservará puro o seu caminho. Nas leituras do nosso bíblio hoje, em lei e domínio da sabiduria, nós temos a memória e a lembrança daquela noite famosa de que os hebreus saíram da terra do dia, a noite da libertação, onde Deus mostrou que Ele é o Senhor do Universo. E como eles dizem, Ele mastigou aqueles que os atormentavam e os protegeu a eles que procuravam vaticar a justiça que Deus havia empurrado. Deus os acompanhava. E na leitura da carta dos hebreus, aquela expressão famosa do que seja fé, do que seja fé, este nosso jeito, este nosso modo, esta nossa maneira de possuir já antecipadamente as coisas que nos serão via reveladas tão na vida. E a condição daquelas realidades que nós ainda não possuímos na plenitude, mas aquelas realidades que são autênticas, verdadeiras. Por isso, a palavra de Deus, ela alimenta a nossa fé, ela nutre a nossa fé, ela faz crescer a nossa fé. Outra grande missão, a devoção de vocês a Maria Santíssima, a São José e a São Francisco das Chatas do Caminete. Maria Santíssima não está na periferia da nossa fé, ela está no centro da nossa fé com Jesus Cristo, ela é o caminho pelo qual a observação do Espírito Santo, Jesus veio até nós. Ela, a Mãe de Jesus, nos deu como o testamento do seu amor mais intenso, quando, em meio às mais atrozes dores no alto da cruz, pensando só em nós, disse ao discípulo que Ele amava, discípulo que somos todos nós, eis ali a tua Mãe. Foi a partir dessa obra que o discípulo a recebeu sua casa. Foi a partir desta obra que ela se tornou plenamente a nossa Mãe, vencendo já a Mãe de Jesus. Maria Santíssima não veio para atrapalhar a obra de Jesus, nem veio morir de sombra no trabalho de Jesus. Jesus era o seu filho e como toda mãe, ela não iria ser um obstáculo para a obra do filho durante os séculos. Quem o filho veria jamais ameaçado pela presença da mãe. Muito pelo contrário, mãe e filho sempre andam juntos. Mãe e filho nunca se separam. Mãe e filho nunca se hostilizam. não há mãe que despreze o seu filho e não há filho que despreze a sua mãe. Nem há filho que queira ver insultada, ultrajada, colocada a margem na mãe como se ela fosse um traste velho. Colocada a margem como se fosse um traste velho que só envergonharia ou envergonharia a grandeza do filho. Maria foi por Deus intimamente associada à obra do seu filho que é obra da redenção. Jesus é o Redentor, mas ao lado de Jesus ao pé da cruz está Maria a sua mãe. Tão intimamente associada que não só foi pelo filho dada a nós como mãe, mas misteriosamente deixou-a para que a sua presença confortasse os discípulos de Jesus na primeira arrancada na sua igreja. Enquanto Jesus o filho subia ao céu, ela estava lá no cenário, lugar onde Jesus extravasou todo o seu amor, tendo amado seus amores até o estreito. Ela lá estava no cenáculo orando com os apóstolos na expectativa da vinda do Espírito Santo. Como concebera e dela a luz o filho Jesus, assim ela está aí no cenáculo concebendo e dando sob ação do Espírito a luz à igreja nascente. Então, Maria não está na periferia da nossa fé, ela está no centro da nossa fé e quem não aceita Maria não aceita Jesus. Quem despreza Maria despreza Jesus. E graças ao bom Deus, vocês amam a Maria e amam a Maria é uma garantia da felicidade e da alegria de vocês. O Evangelho de São Lucas hoje pronunciado um trecho deste Evangelho é o Evangelho de Maria. E o Evangelho de São Lucas respira alegria, porque onde está Maria? lá está a verdadeira, a autêntica, a legítima alegria cristã? Não! Maria nunca pode ser colocada a margem. Ela nunca pode ser excluída da nossa vida e da nossa piedade. Maria é o desíduo divino pelo plano de Deus e a rainha do céu e da terra. Ela é a nossa mãe, a nossa periga mãe. Só é órgão quem não quer ter Maria por o bem. Fiquem sempre fiéis a Maria Santíssima, porque assim vocês ficarão fiéis a Jesus. Jesus é sempre o principal, mas Maria não é apenas uma acessória, está interiormente de nada o principal. Ela não é a confusão do cristão, ela é ao contrário a mais absoluta certeza cristã. Se Maria é grande e foi escolhida por Deus para ser a mãe do nosso salvador, São José foi esposo da justa. São Mateus que chama São José de homem justo, homem que tinha o Espírito de Deus, quando nos dá a genealogia de Jesus ele diz assim, Jacó gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus chamado hoje. Tanto São Mateus como São Lucas mostra a solicitude de São José para Maria e o menino Jesus. São José foi também um homem sofredor, carregou uma cruz pesada, a começar do dia em que a Virgem Maria apareceu grávida e ele não era capaz de entender o que pudesse ter acontecido. E com o nascimento de Jesus, aquela ida a Belém, sem lugar onde se alojar convenientemente. Depois a precibição de Herodes e a fuga para o Gino, primeiro em que era estranha, é sempre doloroso. Depois a volta para Belém, onde talvez estivesse em casa, mas nada feito, porque ele estava lá a arderrar o filho de Herodes. A vida de Jesus moria perigo, e leva ele com Maria para Nazaré. Depois Jesus aos doze anos perdido no tempo. A sua vida de pobreza, de pobre carpinteiro da pobre Nazaré, qual um pai que não sofre quando não pode dar a sua esposa, seus filhos o conforto necessário? Quantos de vocês não fazem esta experiência dolorosa? Por isso tanto mais São José significa para a vida de vocês. E o Santo de Assis, o nosso São Francisco das Chagas do Carité, há tanta poesia e turístico, um santo cheio de poesia, sabendo decantar as coisas mínimas, e descobrindo nelas os vestígios de Deus. Assim também vocês, graças a Deus, são um povo poeta. Vocês possuem uma alma tipicamente poética e franciscana. Pobres, humildes, sofredores, mas alegres, esperançosos, sempre experimentando de novo. Que grande povo são vocês. Vocês sintonizam com o São Francisco das Chagas do Carité. Que Deus conserve a vocês este amor com uma ilha simples, sobre e austéria. É o estilo de vida que o mundo de hoje precisa. Aprendi ainda muitas outras lições de você. Enumerá-las todas e a vocês logo mais desenhem para casa. Reita! Eu não posso dizer-lhes como discípulos e Amaús disseram que Jesus permaneça aqui conosco, pois a tarde cai e o dia já decliga. A noite vem chegando. Vamos despedir. Cada qual leva consigo tanta saudade. Cada qual gostaria que esta hora nunca tivesse chegado. Mas a hora boa mesmo e sem separação será só aquela hora feliz e gostosa em que Deus habitará para sempre com seu povo. Eles serão o povo de Deus. Ele Deus com Ele será o seu Deus. Ele então enxugará toda lágrima dos seus olhos, pois nunca mais haverá morte, nem luto, nem clamor, e nem dor haverá mais. Sim, as coisas antigas se foram, ao sadar de passou. Esforcemos-nos por estarmos todos presentes naquela hora decisiva. São Paulo, ao se despedir os anciãos da igreja de Éfeso, disse estas palavras proféticas, Agora, porém, estou certo de que não mais vereis a minha face, nós todos entre os quais passei proclamando o reino de Deus. Eu, e do Alísio, não desejo afirmar tanto, mas quero deixar como exortação outra palavra de São Paulo, proferida naquela oportunidade. E qual é esta palavra? Estai atentos a nós mesmos e a todo rebanho. Nele, o Espírito Santo, vos postiu guardiãs para apacenta-les a igreja de Deus, que ele adquiriu para si pelo sangue do seu próprio filho. É muito possível que depois da minha partida introduzir-se eu entre vós lutos vorazes que não tocarão o rebanho. Mesmo no meio de vós surgirão alguns falando coisas pervertidas para estarem atrás de si os discípulos. Vigiai portanto. E também o mundo em que nós estamos entrando cada vez mais não é de brincadeira. Se a nossa fé não for firme nós vamos sofrer e a nossa fé deve-se alicerçar nesta grande palavra de Deus. Na despedida de São Paulo houve choro convulsivo segundo os atos dos apóstolos. A turma lançou-se ao pescoço de pau e deixávano reementemente aflitos sobretudo pela palavra que dissera que não mais haveria de ver o seu rosto. Isso não é necessário que aconteça hoje aqui porque eu penso que Deus dará um jeito para eu um dia voltar aqui. E quem sabe e quem sabe trazendo-lhes aquela virgem bendita mãe aparecida e então a alegria de todos nós será maior ainda porque Deus recompensa todo sacrifício às vezes nesta vida certamente na eternidade. Por isso eu fico por aqui. no final da celebração eucarística a gente quer agradecer ainda todas as pessoas que colaboraram para que nós assim nos encontrássemos pudessem despedir. Agora eu peço que o bom Deus os abençoe e bem mais e sempre com todos vocês. Amém. Uma salva de palmas. nós queremos agradecer a acabamos de ouvir a palavra de Dom Aloysio Lochaider durante a homilia da celebração de sua despedida da Diocese de Fortaleza. Agora todos no estádio se preparam para a profissão de fé com a oração do credo. professemos a nossa fé de pé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra em Jesus Cristo o seu único vida nosso Senhor que foi concebido pelo poder do Espírito Santo nasceu da Virgem Maria padeceu socorro e sublinados foi crucificado do morto e sepultado desceu a mansão dos mortos ressuscitou ao terceiro dia subiu aos céus está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso onde há de vir ajudar os vivos e os mortos creio no Espírito Santo na Santa Igreja Católica na comunhão dos santos na remissão dos pecados na ressurreição da carne da vida eterna Amém e com mesmo derrubou onde vemos as nossas preces as nossas orações onde antes de que Deus sempre está pronta nos atendia Essas preces serão verbalizadas por cada uma das seis regiões episcopais de nossa arquidiocese de Fortaleza As respostas serão cantadas pelo José Vicente A região metropolitana 1 pede Senhor que nesta semana eucarística sejamos um só coração um só espírito uma só família onde todos repartamos o pão da vida o pão do trabalho o pão de cada dia e que este pão jamais falte na mesa de quem nada tem para viver cantemos ao Senhor lembrando a você que nós estamos transmitindo ao vivo do estádio Castelão a celebração de despedida de Dom Aluísio Loxaider que esteve na diocese de Fortaleza durante 22 anos nesse momento nós estamos nas preces onde estão participando as seis regiões episcopais com respostas cantadas dos meninos e meninas de rua trabalhadores rurais das meninas prostituídas dos catadores de lixo enfim a serviço da libertação de todos os excluídos que estão incluídos no plano de Deus por todos estes missionários incluindo o Dom Aluísio para que continuem este trabalho para a realização do projeto de Deus cantemos ao Senhor Oh Senhor Deus morai a nossa prece Oh Senhor Deus morai a nossa prece Senhor nós da região metropolitana 3 te pedimos que continue iluminando os caminhos de Dom Aluísio mantendo firme o seu compromisso com o povo sofredor de nosso país entre estes queremos lembrar dos presidiários dos deficientes físicos anciãos e tantos outros a quem chamamos de excluídos sabemos que onde ele estiver estará a serviço dos mais fracos pedimos também por todos nós para que continuemos com segurança a caminhada que iniciamos nestas intenções cantemos ao Senhor nós da região serra agradecemos a Deus toda a dedicação e testemunho profético de Dom Aluísio em toda a igreja do Ceará sobretudo junto aos mais pobres pedimos ao Espírito Santo que nos ilumine para que as sementes de vida de justiça e de solidariedade cultivadas insistentemente por nosso querido pastor possa continuar frutificando através das pastorais sociais em nossas comunidades cristãs e em toda a sociedade cearense cantemos ao Senhor o Senhor escondar e a nossa prece o Senhor escondar e a nossa prece Senhor eu estou aqui trazendo da região sertão a prece para te oferecer quero nesse momento agradecer a Deus pelo esforço pelo testemunho pelo zelo de Dom Aluísio com todo o povo de Deus Senhor de modo especial quero agradecer pelo esforço de implantar o novo projeto do batismo projeto esse que nos encorajou para assumirmos com mais coerência o nosso compromisso de batizados foram tantas famílias que viviam juntas que hoje tomaram consciência através do projeto do batismo e estão realmente casadas ajustadas quantos agentes de pastoral que surgiu a partir do momento do novo projeto a nossa igreja na região sertão cresceu com o novo projeto do batismo crescemos na fé na solidariedade no companheirismo a nossa amizade é bonita na região sertão muito obrigado meu Deus pelo Dom Aloysio e por todos aqueles que ajudaram a enfrentar que Dom Aloysio indo para a parecida do norte possa continuar firme e disposto no seu projeto fazendo acontecer o projeto de Deus na terra porque Dom Aloysio vai continuar com certeza a fazer o reino de Deus acontecer em aparecida do norte muito obrigado Dom Aloysio e muito obrigado todo o povo de Deus cantemos ao Senhor o Senhor escuta e a nossa prece nós acompanha a nossa prece nós a região praia estamos lembrando a abertura da semana da família para que as nossas famílias possam defender promover e cultivar a vida fazendo que o porteiro haja mais fraternidade mais justiça mais amor cantemos ao Senhor ó Senhor escuta e a nossa prece ó Senhor escuta e a nossa prece fazei ó Senhor descer sobre nós a vossa graça a fim de que firmes na nossa fé procuremos realizar o mais plenamente possível o nosso plano de amor e de salvação o Cristo vosso Senhor Amém nós podemos agora nos sentar é o momento de fazer a oferta da nossa vida junto com a apresentação do pão do vinho nesse momento a celebração de despedida de Dom Aloysio chega a processão das ofertas a participação da pastoral familiar na despedida de Dom Aloysio Loxaider aqui no estádio do Castelão que você está conferindo ao vivo pela TVC em todos os movimentos em todos os movimentos numa única pastoral familiar pela qual tanto pelejou Dom Aloysio em diversos pronunciamentos cursos orientações documentos entre os quais está o projeto do matrimônio semelhante ao do batismo vão agora entrar os símbolos trazidos pelos diversos movimentos que compõem a pastoral familiar podem entrar então enquanto isso a coleta praticada pelos obreiros da tardinha para ajudar a cobrir as despesas desta festa de hoje eles estão com os sacolões marcados com uma cruz então só nós colaboramos àqueles aquelas dos obreiros da tardinha que vão assim por todo o estádio recolher nosso óvulo para ajudar nas despesas equipes de Nossa Senhora trazem as talhas lembrando as bodas de Caná quando Jesus e Maria estavam presentes lá Maria mostrou-se solícita serviçal atenda às carências quando faltou o vinho sinal da alegria da festa eles não tem mais vinho diz Maria como mulher e mãe e hoje Maria diz eles não tem mais diálogo amor compreensão respeito não há mais um modelo de família equilibrada normal falta emprego e moradia faltam condições de saúde e educação para os filhos falta afeto e segurança mas ela diz também façam tudo o que ele lhes disser a orientação de Maria é discutir o que Jesus vai ensinar através de Jesus tomamos as iniciativas capazes de superar os problemas da desunião familiar dos maus exemplos que destrói os lares enfrentando a falta de solidariedade encham as talhas de água trata-se da colaboração por nossa parte assumir responsabilidades buscar procurar importar-se como bem comum as necessidades comuns da grande família humana é o compromisso da transformação na família na igreja na sociedade pelo exercício da cidadania ter a coragem de ir ao encontro dos rejeitados dos não amados dos sem destino vamos cantar o refrão oferecendo nossas vidas as famílias novas trazem os instrumentos do labrador home do campo que retira da terra o sustento de sua família e de todas as nossas famílias cearensas tantas vezes o homem expulso da terra não se tem terra para trabalhar sobreviver morar tem condições para se fixar no campo expulso da terra o homem vem se esperar tentar recursos na cidade grande rompe com suas raízes perde sua identidade não está preparado para enfrentar a violência da cidade grande torna-se vítima dela peçamos pelo homem trabalhador para que haja uma infraestrutura de fixação do homem no seu meio ambiente a mãe terra através de uma justa e necessária reforma agrária vamos cantar o refrão movimento familiar cristão traz o pescador homem do mar que das águas tenta retirar o sustento para sua família ofertam suas redes samburás instrumentos de trabalho cada vez mais dificultado pela pesca predatória das grandes empresas de pesca trabalho impossibilitado também quando o pescador é varrido da praia pela invasão de empresas especuladoras imobiliárias peçamos pelo pescador para que seja fixado na praia tenha direito de pescar de sobreviver ser cearense o frango encontro de casais com Cristo oferta os frutos da terra a batata, a mandioca, o coco verde a banana, o milho, a melancia a farinha, a lapadura enfim, os frutos da terra e do trabalho do homem e mulher que lutam pesado mas que preferem trabalhar honestamente e permanecer na terra lugar das bênçãos da partilha do amor à vida cantemos o refrão as equipes da pastoral familiar ofertam o principal e básico e nossas mesas o feijão o leite dos filhos o pão de cada dia pra que não mais falte o pão na mesa do pobre que nós aprendamos a partilhar mais o nosso amor junto a nossos filhos dando presença orientação interessando-nos pela educação dos filhos nem um filho fora da escola nem um filho fora do lar na droga ou prostituição que aprendamos a amar e nos sacrificar pelos filhos cantemos o refrão escola de pais cristãos eles ofertam os vários utensílios do lar lembrando que uma família não se improvisa nem vem pronta mas é formada pelo amor pela partilha pela participação pela condivisão das responsabilidades mais comuns nas pequenas coisas do dia a dia é que a gente aprende a valorizar a todos se relacionar melhor pela colaboração respeito, sacrifício a economia a espera pelo outro convivendo nas diferenças aceitando e ajudando cada um cumprir sua missão vamos ofertar mais uma vez nossa vida em família pela qual sempre Dom Aloysio nos incentivou e penetrou canela do refrão o能 que é melhor e o Lyn Axi tem o entorno e o que é feliz e Deus ao non e 1948 amos 怎麼樣 ecómo e você comunidadeari e cagará de todos com você com seja com a trabalhar 5Z aqui no conσąć O peito de toda e qualquer população. Não se inscreveu na Casa Parcelal, como só irmã, lembrando-nos das orientações a respeito, interessando-nos pela problemática urgente e dedicada para a vida. Poder ter força para morar, condições dignas para viver, segurança para se conviver em paz. E nós agora vamos acompanhar o cântico da apresentação das oferendas, cântico de número 12, no folheto. A colete está sendo praticada pela Cote, nas sacolas brancas. Vamos também ser generosos, colaborar para cobrir as despesas. A unidade de despedida de Dom Luiz de Lochaider, da Diocese de Fortaleza. Uma concelebração que reúne cerca de 250 padres e 15 bispos de todo o país, para a despedida de Dom Luiz de Lochaider, que agora vai para a Aparecida do Norte, em São Paulo. Nesse momento, a missa chega ao momento das oferendas. A Cote de Dom Luiz de Lochaider A Cote de Dom Luiz de Lochaider A Cote de Dom Luiz de Lochaider, que agora vai para a Aparecida do Norte, em São Paulo. A Cote de Dom Luiz de Lochaider 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 E a Cote de Dom Luiz de Lochaider A Cote de Dom Luiz de Lochaider as mãos, os deu graça novamente, e o entregou a seu discípulo, dizendo tomai todos e bebei, este é o alice do meu sangue o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados, faze isto em memória de mim eis o misterio da fé a nosso o nosso o nosso o nosso o nosso o nosso o nascimento vem des 더 vem des com Deus celebrando pois, ó Pai Santo a memória de Cristo vosso filho, o nosso salvador que pela paixão e morte de cruz, fizestes entrar na glória da ressurreição que colocastes à vossa direita, anunciamos a honra do vosso amor até que ele venha e vos oferecemos o pão da vida e o cálice da bênção. Olhai com bondade para a oferta da vossa igreja, nela vos apresentamos o sacrifício pascal de Cristo que vos foi entregue e concedei que pela força do Espírito do vosso amor sejamos contados agora e por toda a eternidade entre os membros do vosso Filho, cujo corpo e sangue comunicamos. Aceitai, ó Senhora, a nossa oferta. Aceitai, ó Senhora, a nossa oferta. E a participação, o pai doido do Deus, o sangue de carne, o sangue de carne, o sangue de carne. Aceitai, ó Senhora, o sangue de carne, o sangue de carne. Aceitai, ó Senhora, a nossa oferta, o sangue de carne. Amém. 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 Unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Agora e para sempre Amém, amém Aleluia Amém, amém Aleluia Amém, amém Aleluia Amém, amém Aleluia Amém, amém E agora Sentindo-nos com um só coração A sua alma Todos irmãos e irmãs Temos o mesmo Pai, o Jesus No Espírito Santo Elevando os nossos braços Para o alto e as nossas luzes Digamos Pai nosso que estás nos céus Santo indicado Seja vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como o céu Como nós Cada dia nos dai hoje Perdoai as vossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os mares Pai E dai-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegidos de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vinda do Cristo Salvador Vosso reino Poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo Disseste aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dá-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vos que sois Deus com o Pai E o Espírito Santo Amém A paz do Senhor esteja sempre convosco O amor de Cristo nos uniu E nesta paz Neste amor de Jesus Abrecemos agora fraternalmente Você está assistindo A transmissão ao vivo Da missa de despedida De Dom Aloysio Lochaider Da Diocese de Fortaleza Neste momento Os fiéis se cumprimentam Após a oração de paz Proferida pelo próprio cardeal Arcebispo Dom Aloysio Lochaider É a TVC Na cobertura da despedida De Dom Aloysio Da Diocese de Fortaleza Você acompanha ao vivo Direto do estádio Castelão Música 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 Chegamos ao momento mais importante da celebração aqui no estádio Castelão, da despedida de Dom Aloysio Loscheider de Fortaleza. A comunhão está sendo distribuída em todos os pontos do estádio por padres e ministros da Eucaristia. É a TVC cobrindo ao vivo do estádio Castelão a celebração de despedida de Dom Aloysio Loscheider de Fortaleza. Música 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 Nesse momento você acompanha a movimentação dos padres e ministros da Eucaristia em todo o estádio. Eles distribuem a comunhão da missa que marca a despedida de Dom Aloysio da diocese de Fortaleza. E a TVC cobrindo ao vivo a despedida de Dom Aloysio de Fortaleza. Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 COMO VAMOS A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. A Eucaristia é o banquete da vida. Todos repartem o pão. A Eucaristia forma a igreja, constrói, edifica a igreja que somos nós. Fortalece os vínculos de união e de amor entre o povo de Deus. Na mesa dos filhos da casa de Deus não pode faltar o pão. Na família não pode faltar a partilha, mas há muita coisa mal partilhada. Há quem queira acumular só pra si. Quem não sabe repartir o pão do amor, da solidariedade, do sacrifício, como é que pode sentar-se na mesa do banquete da vida? No banquete da vida todos repartimos o pão. E nós vamos chegando a estes momentos de ação de graças finais, com os quais damos por aberta a quinquagésima sétima semana eucarística na nossa Arquidiocese. E vamos agora agradecer a Deus com o coração de Maria, com o coração de Francisco das Chagas, Francisco de Assis, em que Dom Aluísio enalteceu tanto na sua humilha. Agora é a hora de a gente, então, em unir, clamar, louvar, agradecer, interceder, através da oração do pobrezinho de Assis, que é também o nosso irmão pobrezinho do Ceará, São Francisco. Nós vamos cantar a oração de São Francisco. E para tornar mais bela a nossa oração, de unir nosso clamor, vamos acender, além de nosso entusiasmo e ardor, as nossas velas e fazer, desde que está, uma grande catedral, na qual Deus está presente, transformando-nos através da Santa Comunhão, na sua palavra, na Eucaristia, na Fraternidade. Vamos, então, acender as velas. Quem tem skate também pode acendê-lo. E vamos, assim, ficando de pé, para poder entoar o canto do pobrezinho de Assis, a oração pela paz, a oração de São Francisco. É a vida, nossas velhas, o gesto da luta. O que eu vejo que acompanha agora momentos da reunião, a missa de despedida de Dom Luís do Oxcheidam, aqui na Estrada Castelão. Um catáculo bonito, com todo mundo, com todos, com todos, com todos, com todos, com todos, com todos. Ebolizado a luz, que Dom Luís se trouxe para a diante de Fortaleza. A TV sempre transmitindo ao vivo, a despedida de Dom Luís do Oxcheidam, e a diante de Fortaleza. A missa de despedida de Dom Luís do Oxcheidam, a diante de Fortaleza. O que é que você, que eu procuro irá, o salário é sempre o salário, o que é que você, que eu procuro irá, o salário é sempre o salário. Pois é tanto o que se recebe, é perdoado que se é perdoado, e é morrendo que se vive, para viver eterno. O que é que você, que eu procuro irá, o salário é sempre o salário, o que é que você, que eu procuro irá, amado que se é perdoado, pois é tanto o que se recebe, é perdoado que se é perdoado, e é morrendo que se vive, para viver eterno. Oremos. Ó Deus, o vosso sacramento que acabamos de receber, nos traga a salvação, e nos confirme na vossa verdade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Nós agora vamos abrir, através de nosso administrador apostólico, Dom Geraldo Nascimento, a Semana da Família. Sentado, um bocadinho, no intuito de promover, aqueles valores familiares, celebra-se a nível nacional, a Semana da Família, de 13 a 20 de agosto. Vários eventos, marcam a nossa fé nesses valores cristãos, das como, a formação para a vida familiar, o papel da família na transformação da sociedade, a valorização da criança, do jovem, dos idosos, a promoção humana, superando o fenômeno da exclusão e da marginalização das pessoas, que perderam o sentido do amor, que pertence à família e à sociedade. Tudo isso está no projeto do matrimônio, projeto para ser trabalhado, a nível de arquidiocese, querendo chegar, o mais breve possível, a uma verdadeira pastoral familiar, que trabalhe, sobretudo, com famílias afastadas, pessoas que já estão na segunda ou terceira união conjugal, ainda, como sabemos, indo ao encontro de pessoas, que sempre foram rejeitadas, excluídas do convívio normal da sociedade, também não assistidas devidamente, ou orientadas pela igreja. Por isso, a Semana da Família tem por temática, a família e os excluídos. Vamos repetir qual é a temática? A Família e os excluídos. Eu não escutei nada. Como é que é? A Família e os excluídos. Três momentos vão marcar a presente semana. Mas Dom Geraldo, do nascimento, é quem falará para nós, como administradora apostólica, nos orientará a respeito. Então, minhas irmãs e meus irmãos, nesse clima, de muita saudade, também nesse... nesse clima de muita saudade, também de muita gratidão, também nesse dia dedicado aos pais, estamos iniciando, estamos abrindo a Semana da Família. Queremos celebrar essa Semana da Família, em nossa Arquiocese, em profunda comunhão com a Semana Nacional da Família. Essa semana é celebrada em todo o Brasil. O tema dessa semana já foi agora lembrado pelo Padre Alves. Vendo-se em continuidade a campanha da fraternidade desse ano. E qual é o objetivo dessa semana? O objetivo é o seguinte, refletir sobre a problemática e missão da família, na sociedade, na igreja, realizando ações conjuntas, precisando despertar a comunidade para o papel fundamental da família e também para a situação de todos os irmãos e irmãs excluídos e excluídas. e em nossa Arquiocese vão acontecer três momentos especiais dentro dessa semana. Primeiro momento, dia 15, na próxima terça-feira, às 17 horas, haverá uma grande profissão com a imagem da Nossa Senhora da Assunção, padrão de Fortaleza, saindo do Mucuripe, da Igreja Nossa Senhora da Saúde, para a Catedral. Dia 18, sexta-feira, vai coincidir também com o Dia da Porta, São Luís, na Aparecida, às 19h30, com fraternização festiva das famílias do ginásio Aécio de Boba. E dia 20, próximo domingo, às 17h, encerramento da Semana da Família, com outra grande profissão, saindo da Catedral para o Santuário de Adoração em São Benidim. Então nós convidamos e convocamos todas as famílias, todo o povo de Deus, todas as pessoas de boa vontade para participar dessa Semana da Família. Sabemos que o futuro da humanidade passa pela família, que a Igreja Doméstica, Santuário da Vida e Primeira Comunidade Evangelizadora. Que Jesus, Maria e José, a Sagrada Família abençoe essa Semana da Família, assim seja. Nós queremos saudar as famílias, saudar os bispos, saudar Dom Geraldo, nosso Administrador Apostólico. E aproxima do final, a celebração de despedida de Dom Aloysio Lóxayder da Diocese de Fortaleza. Neste momento, Dom Geraldo Nascimento acabou de dar por aberta a Semana da Família e se aproxima a bênção final aqui no estádio Castelão. É a TVC transmitindo ao vivo a despedida de Dom Aloysio da Diocese de Fortaleza. Fica no coração do povo. E agora nós queremos cantar com uma só família, um só povo, um só coração e alma, o hino da família. Queremos agora ficar de pé, dar-nos as mãos, conservando possivelmente as velas acesas. Dom Aloysio falou tanto para a gente caminhar na luz do Evangelho, na fidelidade a Jesus Cristo, no amor à Igreja, no amor fraterno. Então, que tudo isso evocando a nossa família, o profundo respeito, sentimento de pertença à família, vamos entoar como hino oficial, abrindo a Semana da Família, o hino próprio da família. Número 19, 19 na folha. Que nenhuma família comece com o pé de repente, que nenhuma família termine com as faltas de amor, que o cachorro seja um para o outro de corpo e de mente, em que nada não do seu pai, um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da cor, em que ninguém se abriga no lar e na vida do pão, em que ninguém se abrigue a vida sem nenhum marido, só um sangue... que nem se abrigue a vida do seu pai... sem nenhum marido, o sábio é pai... E a família não precisa nem de saber do seu pai... Porque que o homem Amém. 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 Abençoa, Senhor, a vida também. Abençoa, Senhor, as comunhas também. Abençoa, Senhor, a vida também. Acabou de ouvir o hino da família Após o lançamento da Semana da Família Por Dom Geraldo Nascimento Que até ser decidido Qual sucessor de Dom Aloysio Fica em seu lugar Nesse momento Dom Aloysio profere a bênção final Da celebração que marca a sua despedida Da diocese de Fortaleza Estava de despedida Agradecendo primeiramente a diocese Através da pessoa de Dom Geraldo Nascimento Soto Que junto com o governo do estado A pessoa do seu governador E seus secretários de estado Como também do seu prefeito Municipal de Fortaleza E diversos movimentos Procuraram Preparar esta despedida Era prevista de ser uma despedida Mais humilde A gente pensou apenas na catedral E agora este campo se tornou A nossa catedral Por isso eu quero agradecer a todos eles Os senhores bispos Que vieram das suas dioceses E é sempre um grande sacrifício Os padres A arquidiocese E das outras dioceses aqui presentes Seminaristas Religiosos Religiosos Todos vocês que vieram E permitam que eu diga Ao governo do estado A pessoa do senhor governador Doutor Tassio Ribeiro Gereçate Um agradecimento especial As autoridades que governaram E governam este estado Porque Quando há 22 anos Eu chegava ao Ceará Eu fui muito bem recebido Pelas autoridades Embora fosse um tempo um pouco difícil Mas a gente superou este tempo E caminhamos Bastante juntos E com uma certa autonomia Como deve ser Todos sabem Que o atual governador Doutor Tassio Me liga Laços especiais De amizade Isto vem muito antes De ele ser governador De ele militar Na política Por isso também Nós muitas vezes Estivemos juntos Para nos consultar E nos ajudar Mutuamente Os secretários de estado Que hoje muitos estão aqui Também foram sempre Muita atenção Há muita gente pobre Que dirige Certas petições A mim Para que eu os apresente Eu sou governador Aos respectivos secretários De estado Eu tenho em geral Sempre Recebido deles A máxima atenção Foi isso O meu agradecimento E também A prefeitura municipal De Fortaleza Hoje A pessoa O senhor Antônio Cabraia Que Também tem sido Eu diria De uma colaboração Constante Discreta Mas constante E também Os seus antecessores Moram que aqui Em Fortaleza Eu me senti Sempre muito bem Quero agradecer isso Mas quero agradecer a todos Não gostei De esquecer ninguém E agora Eu digo Para vocês Que a gente Vai se ver No dia Em que Deus O fizer Por isso A gente não vai dizer Adeus A gente vai dizer Até logo E Deus Ajudará Para que a gente Esteja Sempre no coração De Deus Vamos agora Os senhores Bispos Os padres Que são numerosos Hoje aqui Vamos dar Esta bênção Final Juntos A gente deseja Que esta bênção Ser para todo O nosso estado Ceará Vocês são como Que os representantes Nós queremos Dar esta bênção Em conjunto Para que vocês Também partam Deste estádio Hoje à noite Que se transforme Em uma grande Catedral Que vocês partam Deste estádio Consolados Felizes Que terem participado Desta celebração E começando Esta semana Com muito ânimo Com muito entusiasmo Então agora Nós vamos dar Esta bênção Final Eu vou dar A bênção Chamada São Francisco Mas todos No final Damos a bênção Em conjunto Vamos estender As mãos E vamos dar A todos Assim Esta bênção Em conjunto O Senhor Esteja Convosto Ele está No meio De nós Deus Vos abençoe E vos guarde Amém Mostre-vos O seu rosto E tenha Compaixão De vós Amém Ouva para vós O seu olhar E vos dê A sua paz Amém Abençoe-vos Deus Todo Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém E de em paz E o Senhor Os acompanhe Graças a Deus Em sintonia Com Nossa Senhora Que trouxe E que agora leva Dom Aloysio Nós o entregamos A Nossa Senhora Aparecida Em sintonia com ela Vamos cantar o cântico De número 5 Por Santa Mãe Maria O nome do meu amigo Aqui pela TVC A solenidade Festa E missa De despedida De Dom Aloysio Loscheider De Fortaleza Dom Aloysio Segue para Aparecida do Norte Em São Paulo E até agora Não foi decidido O seu sucessor No momento O canto final Os fiéis Começam a deixar o estádio Assim como Dom Aloysio Loscheider Também já se prepara Para deixar o estádio Castelão Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria A força feminina, o importante que existiu A justiça quer e que nossa doença seja um contrário do rádio A força feminina, o importante que existiu 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 A força feminina, o importante que existiu